Jesus não respondeu? Repare que a expressão palavra é diferente da expressão nada o texto não diz que Jesus não respondeu nada o texto diz que Jesus não respondeu porque nem sempre ele vai usar a palavra nem sempre Jesus vai falar às vezes a maneira dele agir é com atitudes o problema é que às vezes nós colocamos na nossa cabeça que Deus só tem que falar da forma como nós queremos então se o profeta não chegar e não revelar meu nome não colocar a mão na minha cabeça Deus não falou só que Deus está falando desde 6 horas da manhã quando você levantou só que você não percebeu porque você quer ouvir palavra mas nem sempre ele fala com palavra eu vou te provar na Bíblia que nem sempre Deus fala com palavra não, eu vou te dar um exemplo pra você entender você está falando Deus, fala comigo fala comigo eu estou orando eu preciso saber se esse relacionamento é de ti eu quero confirmação aí você já vê esse cara bater na mãe você já vê esse cara agredir você em algumas vezes você vai casar com ele? você sabe que o próximo saco de pancada é você, né? você pode dizer pra mim que Deus não está falando palavra mas ele está falando pra você quem é esse cara porque nem sempre Deus fala com palavras quando Deus não usa palavras Deus usa circunstâncias Deus usa crianças Deus usa momentos Deus usa frases Deus usa vídeos Deus usa circunstâncias eu não sei Deus tem várias formas de falar só que quando eu me prendo apenas um método eu passo a não ouvir a voz de Deus eu preciso entender que nem sempre Deus vai falar da forma como eu quero Deus não vai falar do jeito que eu quero da maneira que eu quero a forma que eu quero quantas vezes você fala Senhor, eu preciso de uma palavra às vezes Deus usa até um profeta mas não toca naquilo que você quer ouvir porque ele não vai falar o que você quer ele vai falar o que você precisa aleluia o que você quer é diferente daquilo que você precisa eu vou repetir isso o que você quer é diferente daquilo que você precisa sabe como é que está o coração dessa mulher? cheio de ansiedade sabe como está o coração dessa mulher? dominado por pânico por ansiedade pelo momento tem gente que está tão ansioso que quer porque quer que Deus fale agora do jeito dela aí Jesus te traz pra cá pra te tratar pra mostrar pra você que você não tem controle de nada você não manda no teu filho você não manda no teu pai você não manda na tua mãe você não manda nem na tua vida porque você não sabe nem o que vai acontecer daqui a dez minutos é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa é Deus que tem o controle da tua casa